Como deve ser bom não ter memória? Porque aí nós não vamos nos envergonharmos dos atos que foram praticados no passado. Hoje estou vendo pessoas criticarem as ações do Dória, por exemplo, e que ele está colocando em xeque, segundo elas, a intimidade e a vida privada quando quer identificar as aglomerações por meio dos celulares. E também está sendo colocado em xeque o direito de ir e vir, segundo essas pessoas, naquele caso da mulher de Araraquara que foi presa. Vários dizem que o decreto não pode criar crime, não pode criar pena. Enfim, o que vejo hoje é a invocação da Constituição quando convém. Estas mesmas pessoas que bradam que estamos rasgando a Constituição hoje, não o fizeram quando definitivamente a Constituição foi rasgada ontem. Quero lembrar-lhe de que em 2016 Sérgio Moro levanta o sigilo de uma interceptação que havia realizado entre Lula e Dilma. diz o atual ministro, que naquela época era juiz, abre aspas, determinei a interrupção da interceptação por despacho em 16 de março, às 11h12. Entre a minha decisão e a implementação dessa decisão junto às operadoras, demora, né gente? Foi colhido um novo diálogo telefônico às 13h32. Ou seja, esse novo diálogo telefônico, pessoal, era fora do período de autorização legal. Era ilegal. Portanto, não só houve colheita de elemento que não deveria ser colhido como divulgação de objeto estranho em investigação. Será que hoje você acha que isso é criminoso? Isso é ditatorial? Está colocando a intimidade e a vida privada em xeque? A sua intimidade é importante? Só hoje? Ou ontem também era? E sempre? Somente a sua? Ou de todos nós? Hoje em 2020, Dória fala em identificarmos locais com aglomerações pelos celulares das pessoas. Isso já serve para que todos sejam versados na língua constitucional. Há muito esquecida. As pessoas se atentaram dessa garantia e, antes, essa garantia seria uma garantia para protegerem os bandidos. Mas hoje virou uma ferramenta essencial para a proteção dos inocentes e, às vezes, também dos culpados. Mas o que interessa é que são de hoje e não de ontem. Ontem eu esqueci, professor. Só assim mesmo, para que vocês entendam que o direito é para todos. As garantias são para todos. Que apoiar violações de quem achamos serem os maus é dar ao Estado a vontade e a possibilidade de agir contra todos nós. Sua ignorância tem um preço, meu filho. Mas calma. Eu estou refletindo. Eu não quero que diga que há violações nos dois casos. Não são questões idênticas. A do Moro e a do Dória. Porque Moro realmente violou algo. Dória. Bem, o Dória não me cheira bem. Mas isso não muda o fato de que ele não irá invadir a sua privacidade, pegar os seus dados. Sensação ruim é de ser violado, não é? Imagine se realmente houvesse violação. Gostaria que se colocasse no lugar de quem passa por isso nas ações penais e nas investigações. De quem já passou por isso lá em 2016. Se o Dória pede aos operadores de telefonia que identificam os locais com aglomerações por meio dos celulares, ele vai ter acesso ao seu WhatsApp, à sua agenda, ao seu nome, aos seus dados? Não. Não é ter acesso ao seu nome. Você não está entregando seu nome a ele, não está entregando seus dados a ele. Ele não vai lá no meio da aglomeração procurar o João. Ele vai perceber que tem um mapa com pontos vermelhos. Isso vai ser cedido pela operadora para mostrar onde é que tem a aglomeração. Desse assunto de privacidade, nós estamos fartos de saber. Qualquer um que digitar aí na internet vai encontrar ampla jurisprudência. Pode ir lá ler sobre o assunto e finalmente mudar a sua opinião. Ou se manter fundado na mais pura ignorância. Eu não quero saber. O que eu quero é concluir. Eu quero que você perceba que Moro presta muita atenção. Que Dória, na verdade, não fez o que você acha que ele fez. E que Moro fez o que você acha que ele não fez. Só um deles violou a Constituição. E que seja dito, Dória não me cheira bem. Mas o que é a minha impressão pessoal perto de uma razão jurídica? Sobre outro assunto, a prisão da mulher lá de Araraquara, decretos? Eu quero colocar para você que me disseram de um tal de ditadória. Disseram meio isso e eu ri. Eu lembrei. Eu lembrei. Sabe do quê? Coloca o vídeo aí na tela. O Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, editaram a portaria prevendo as consequências. O que acontece se não forem cumpridas? O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia. A polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a Justiça. Podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós, brasileiros, cientes dos desafios do coronavírus, nós vamos cumprir voluntariamente essas medidas e essas... Olha só. Antes de vermos o próprio decreto de Araraquara, veja que quem primeiramente determinou prisão foi Sérgio Moro. Lembrei que em 17 de março de 2020, a portaria interministerial número 5 assinada pelo Moro e pelo Mandetta já falavam nisso, mas eles não criaram isso, porque eles não podiam fazer isso por meio de uma portaria interministerial. Eles não criaram isso por meio de uma lei federal. Eles fizeram mera remissão ao Código Penal, onde os crimes já existem. Disseram, se vocês forem contra as determinações da Lei 13.979, que é a lei de combate ao Covid, vocês vão poder sofrer sanções. Vocês vão poder sofrer sanções. As sanções estão no Código Penal. Só depois de, no mês de março, ver o Dória, falar também em prisão. Ah, mas de um modo mais enérgico, seja como for, ambos estavam abalizados pelas mesmas diretrizes, apesar de que Dória usou uma diretriz que foi feita pelo Moro, pela União. Mas calma, o problema aqui não é o que eles estão falando. O problema é a sua ignorância. Tem um decreto de número 12.236 de 2020, do município de Araraquara. Você já leu, ao invés de dar opinião à toa? Fala sobre o enfrentamento da calamidade. E sabe o que diz que os órgãos e entidades de administração pública municipal podem fazer? Vedar, em caráter imediato, o acesso à população, os equipamentos públicos, aos parques e às praças de lazer, desporto ou cultura. O que permite aos municípios fazerem isso, você sabe? O que permite é o decreto do governador Dória, que fala no seu artigo 3º que quem descumprir vai poder receber as sanções do Código Penal, artigo 268.330. Diz no artigo 4 que fica recomendado que as pessoas evitem circulação no estado de São Paulo, se limitem a essa circulação quando for necessidade imediata de alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais. E o que é que deu suporte ao governador? A Lei Federal 13.979 de Combate ao Covid. A Portaria Interministerial nº 5 e a Portaria 356 de 2020. Nossa, ela diz o que? Que a medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal. O que é isso? Um decreto, desde que seja fundamentado que essas medidas vão ser editadas por secretário da saúde do estado, do município, distrito federal ou ministro de estado e de saúde, ou superiores em cada nível de gestão. E daí, professor, mas prender a mulher? Não prende gente que faz coisa pior? Prendeu, vai manter preso? Você já leu o artigo 268, 330? Não cabe nem prisão preventiva para aquilo ali. Mesmo que as pessoas sejam condenadas por esse crime, elas não seriam presas, porque a pena é diminuta. É um crime de menor potencial ofensivo. O que faz? É levar a pessoa à delegacia, a pessoa assina um termo de compromisso e sai. É isso que acontece. É isso. O conhecimento lhe trará humildade, caríssimo. Por quê? Porque não há pessoa que vá ler um livro de queixo erguido. Você tem que baixar um pouquinho a cabeça, você tem que estudar um pouco. O fato é que são crimes de menor potencial ofensivo, crimes de pequena monta, não tem prisão preventiva, não tem possibilidade de manutenção de prisão preventiva e o próprio estado quer evitar prisões em demasia, ainda mais de coisas tão linhadas. Portaria pode criar crime? Decreto pode criar crime? Não! Somente o princípio da legalidade, somente lei em sentido escrito, somente Congresso Nacional. E nós temos a lei, nós temos o Código Penal, para com isso. Por exemplo, a portaria 356 de 2020, ela complementa o artigo 168 do Código Penal. Ela complementa o crime. Ela fala de medidas sanitárias de isolamento e quarentena. A mesma coisa, a lei 13.979, que é complementada por essa portaria 356, quer dizer que estão funcionando como complemento de uma crime que existe no Código Penal. Quem criou o crime? Foi uma lei em sentido estrito. Ah, você está aprendendo. Que coisa linda. Veja que municípios podem falar de horário de funcionamento do comércio local. E isso é uma competência legislativa. Mas não é disso que se trata. Eu quero saber da competência por meio de decretos. Quero falar da competência executiva, administrativa. Não, professor. Então, está vendo? Então, o prefeito está errado. Não. Cala a boca e escuta. Ele tem aí que executar as determinações do estado. Você acabou de perceber. Se em termos de competência legislativa o município pode falar de horário de funcionamento de alguma coisa, em termos de competência executiva, você tem que ler o artigo 23 da Constituição, que fala que tem uma competência comum entre Estado, União e Município de cuidar da saúde. E quem permite a execução dessas medidas administrativas? A Constituição Federal, o artigo 200. Lê lá. Que fala da execução de ações de vigilância epidemiológica pelo SUS. Já que não fala nada totalmente do SUS na integralidade, nós temos que ler a lei que regulamenta a Constituição. 80, 80 de 90. Que no seu artigo 16, ao falar do SUS, fala que em incumbência da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, que a União, que a Aliu Mandetta, coordenaram os sistemas de vigilância epidemiológica. Quer dizer que define e coordena, não executa. Quem executa? Os Estados. E quem que vai executar a mão dos Estados? Os municípios. Meu Deus, professor, eu não sabia disso. Então, me diga só uma coisa. Essa Constituição, com o direito de ir e vir e permanecer, que está implícito nela, será que referenciou os casos de pandemia? Será que seu direito de ir e vir realmente está sendo tolido? Porque eu tive que ler vários decretos, vários atos normativos, para chegar aqui e te repassar esse conhecimento. E você quer falar que você tem uma opinião baseada em quê? Em quê? Caríssimo, põe na sua cabeça. Põe na sua cabeça. Você tem direito de ir e vir para ali comprar alimentação. Tem uma série de medidas econômicas sendo tomadas. O que você não pode é sentar-se num banco e seguir o exemplo, quase que contemplativo, de trazer as outras pessoas para junto de você. Vão trazer cães, filhos, todos os brincantes estarão ali, perto e naquele sentimento do foda-se o vírus. Mas esse vírus, como qualquer outra forma viral, é apartidário e permanecerá ali, mesmo que pensem assim dele. Aqui é um tipo de situação que nem a maioria conseguirá vencer. Reflita e mais. Estude.